Áurea, qual a contribuição da Nacional na música popular brasileira e a participação da rádio na sua vida também, na sua carreira? Foi uma coisa primordial. O rádio na minha vida e a Rádio Nacional é uma referência em termos de rádio para todo o Brasil. Você participava dos programas de auditório, você chegou a concorrer também? Sim, com o Paulo Gracindo. Que se tornou o seu padrinho. Padrinho musical, ele gostava de dizer, enfim, nada. E você comentou aqui com o Confetti a falta de espaço para o músico jovem. Você acha que essa falta também se traduz um pouco nessa falta de programas de auditório, do espaço maior das rádios também? É, mas você sabe que eles encontram um jeito, sabe? Por inteligência. O Garra, eu estou vendo um belo movimento, apesar do massacre da mídia. E o futuro, então? O futuro musical, principalmente no Brasil, eu acho que está garantido. Se não, a gente não ia ouvir Chopin, Debissi, Ravel. Ia. São coisas que ficam. É atemporal.